Olá a você que está acompanhando o Giro Mataleta. As redes sociais do Giro Mataleta, a partir de hoje, começamos com o nosso boletim de informações. São os destaques do dia. Tudo o que acontece em Carpina, na Mata Norte, em todo o estado de Pernambuco, você vai ficar sabendo através do Giro Mataleta. Eu começo falando sobre saúde. 10 leitos infantis são instalados no Hospital Hermírio Coutinho, em Nazaré da Mata. Nesta quarta-feira, dia 1 de maio, foram instalados no Hospital Hermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, 10 leitos de enfermaria pediátrica, destinados ao atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. O Hospital Hermírio Coutinho é uma referência na assistência da população residente na 2ª Regional de Saúde do Estado. E as novas vagas abertas, com o intuito de ampliar a oferta de leitos para a região nesta época sazonal, asseguram às crianças a possibilidade de serem atendidas próximo do local onde moram, sem a necessidade de grandes deslocamentos. A descentralização dos serviços de saúde é uma marca da atual gestão da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Com mais esses 10 leitos para a síndrome respiratória aguda grave, soma-se agora 98 o número de leitos pediátricos abertos em 2024, desde o início da sazonalidade entre UTI, UTI neonatal e enfermarias. No ano passado, de acordo com o governo do Estado, para acolher a demanda deste mesmo período, a Secretaria de Saúde abriu 135 leitos com o mesmo perfil. Todos ainda continuam dando suporte à saúde das crianças. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre um caso de polícia. Mulher foi esfaqueada pela cunhada na cidade de Carpina. O crime aconteceu nesta quinta-feira, dia 2 de maio, na cidade de Carpina, no loteamento Santa Cruz, na comunidade do Matadouro. Amanda da Silva, de 32 anos de idade, deu entrada na unidade mista Assis Francisco Chateaubriand, com perfurações na região das costas provocadas por faca peixeira. De acordo com informações que chegaram para a nossa produção, o atentado foi praticado pela cunhada da vítima, que tem um relacionamento com o marido de Amanda. Até o momento, a autora ainda não foi localizada. Mudando de assunto, o bairro novo vai ganhar uma nova praça pública. A comunidade do loteamento Jardineópolis, no bairro novo, ganhará um novo equipamento público de lazer. É que está sendo licitada pela Prefeitura de Carpina a construção de uma nova praça no local. De acordo com informações, o espaço será construído na rua Amaro Terto, ao lado do Ginásio de Esportes e da Unidade Básica de Saúde Jardineópolis 1. O equipamento, que terá aproximadamente 1 mil metros quadrados, vai custar 394 mil reais. A praça contará com locais de convivência, parque infantil e área para atividades esportivas. Mais detalhes sobre essa matéria, é só capturar o QR Code aqui embaixo e você vai diretamente para a matéria e ficar por dentro de mais detalhes. Mudando de assunto, aprovados do concurso público de Lagoa do Carro são impulsados. A Prefeitura de Lagoa do Carro impulsou na tarde desta quinta-feira, dia 2 de maio, os aprovados no concurso público do município. A cerimônia foi realizada na escola Ailton Barbosa, sendo recepcionados pela prefeita da cidade, Judite Botafogo. Está aí as imagens da posse dos concursados da cidade de Lagoa do Carro. Para entrar nessas matérias, você pode capturar o QR Code que apareceu aqui na tela. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na cidade de Carpino e em toda a região. Também no nosso WhatsApp, no Giro Mata Norte, 995488281, você pode interagir, sugerir pautas, enviar a sua denúncia e participar aqui das transmissões de notícias conosco. 995488281. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui com os destaques do dia no Giro Mata Norte. Música 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 Música